Aquele integrante da carreira no Estado, ele vem indicado pela Ordem dos Advogados ou pelo Ministério Público. Então, nós compartilhamos com o Poder Executivo essa responsabilidade. Cabe, então, ao Poder Executivo proceder à nomeação entre os três nomes que nós indicamos daquele que vai ser magistrado na Corte Estadual. A nível federal, eu também vinha caminhando com a mesma dúvida, mas ouvi de colegas do Supremo, de alguns colegas do Supremo, ponderações em torno do modo de indicação dos próprios ministros do Supremo. O presidente Lula, nesse momento, ele traz junto com ele mais de 50 milhões de votos. Quer dizer, é uma legitimação que a ele foi concedida como Supremo Magistrado da Nação, no sentido de escolher aquele que ele vai colocar no Supremo Tribunal Federal. E até hoje, nunca houve presidente da República que errasse na indicação de um ministro supremo. Lógico que nós, que somos da carreira, gostaríamos que juízes profissionais viessem a integrar o Supremo Tribunal Federal. Gostaríamos que um contingente maior de juízes de carreira pudesse integrar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós próprios, quando ingressamos, transpomos, demos um primeiro passo na carreira de magistrado, ainda no começo das nossas existências, nós sabemos da dificuldade que é você se transformar em juiz da noite para o dia. Nós viemos da advocacia, viemos do Ministério Público, da atividade policial, e passando no concurso, no dia seguinte você senta em uma cadeira de juiz. As dificuldades são imensas. E é por isso que nós gostaríamos que nos tribunais superiores viessem colegas que estivessem familiarizados com o processo de julgamento. Que não é só uma questão política de onde veio e por que veio e por que vai, é uma questão técnica também. E, lógico, que um magistrado que traz uma bagagem longa atrás de si pode trazer uma contribuição maior nos julgamentos das Cortes Superiores e do próprio Supremo. Mas não me considero portador da melhor opinião sobre o tema. Nós temos que debatê-la. A Associação de Magistrados Brasileiros apresenta várias teses, porque nós somos mais de 14 mil juízes em todo o Brasil. Nós trazemos várias teses para o debate, mas queremos ouvir as opiniões em contrário. E é só assim que se constroem os caminhos para o futuro. Doutor Nelson, muito obrigado pela entrevista. O nosso tempo terminou. O senhor quer deixar algum site, algum contato para que o telespectador possa entrar em contato com o senhor? Eu agradeço e queria deixar aqui o nosso blog, justicandia.com.br. Muito obrigado. Os telespectadores que queiram entrar em contato com a TV Senado, fazer comentários ou críticas, pode fazê-lo através do nosso portal www.senado.gov.br.tv Até o próximo, Cidadania. A Associação de Magistrados Brasileiros